Amiga! Tudo bem, amor? Vamos aí pra mais um recebido maravilhoso, digno, da dona avó, pela maravilhosa, digna, Cíntia Mutimardas, meu amorzinho. Um beijo pra você, amiga. Muito obrigada, viu? Como sempre, muito maravilhosa, muito atenciosa, muito dedicada no que faz. E ela me trouxe aqui uma sacolinha com algumas coisinhas da Avon, olha só. Aqui está, nossa sacola linda, rosa. Vamos abrir e ver o que tem dentro nela. Já deixa o like do amor lindo, cheiroso, maravilhoso, amado nesse canal. Se inscreve no canal também se você gosta da dona Avon, se você é uma avonzeira assumida. Vamos começar esse vídeo aqui. Bom, vamos abrir aqui as coisinhas que a gente mandou, a gente tem uma lojinha online da dona Avon. Tá aqui embaixo o link dela, tá pra vocês lá dar uma olhada. Tem muita coisa boa na promoção, ela sempre coloca coisinhas na promoção. A comprinha chega diretamente na sua casa, minha amiga, dona de casa. A comprinha chega aí, tá? Senão não precisa fazer nada. Mas, Sully, quero pegar em mãos. Ok, amiga. Cíntia entrega nas estações de metrô e São Paulo, tá? Só você entrar em contato com ela, os links estão todos aqui embaixo. O Instagram dela também tem muita informação boa. É um Instagram muito completo, então vale a pena vocês irem lá também, tá bom? E vamos começar a abrir as coisinhas aqui. Ó, deu tudo embaladinho, ó, que a Cíntia, ela arrasa, né? A Cíntia tem que socar o pardel. Vamos ver. Ai, que isso, Cíntia! Ela mandou aqui, gente, uma toalha para cabelos. Ai, que lindo! Eu sempre fiz uma beça, gente. Sempre quis. Que da hora! Olha, olha que legal. Isso aqui você enrola o cabelo, assim, é uma coisa esquisita, né? Mas dá certo. Você enrola o cabelo e você prende aqui, ó, com esse botão aqui, ó, o cabelo fica aqui dentro. Vou usar essa semana. Já não vou desmachar meu cabelo agora, tô tão trabalhando pra deixar ele assim. Mas eu vou fazer um vídeo lá no Instagram, gente, e vou mostrar pra vocês como que coloco isso daqui. Obrigada, Cíntia! Eu amei, cara! Diferente! Ai, ela mandou um creme de corpo, ó, aquele de abacate. Eu comprei aqui, ó, eu tenho até o de mãos, olha só. Ai, ela me deu o de corpo, agora eu tenho o kit! Tenho o kit! Adorei! Creme de corpo. Eu amei essa linha de abacate, ela é muito hidratante, muito cheiroso também. Não fica peguento na pele, sabe? Eu falei lá no Instagram um pouquinho sobre ele. Não fica peguento na pele. Maravilhoso! Vamos fazer um vídeo mais completo aqui pra vocês? Com esses dois aqui, ó, aqui no canal, pra vocês tá sabendo a fundo. Mas eu já vou adiantando que eu gostei bastante do creme de mão, tá? Não ficou peguento, não ficou grudando. Esse daqui eu vou testar, eu testo os dois junto com vocês. Tá, amiga? Amei, Cíntia! Eu vou deixar aqui que eu vou fazer a resenha deles. E ela me mandou também batons! Ai, gente, ela mandou mais batons, né, gente? Vamos ver quais são as cores que ela mandou. É aquela nova... Aquele novo batom mate, né, da Color Trend? Olha, mate real, ela mandou... Acho que ela mandou o resto da coleção, gente. Quero dar na cara dela, ó. Ela mandou três batons daquele. Vamos abrir todos, ó. Eu vou abrir aqui o... Aquele nude. Vou abrir aquele nude. Pera aí, ainda. Só esses peixes aqui da Color Trend, que, pelo amor de Deus, eu não consigo abrir. Até manchou aqui, ó. Esse é aquele nude. Vamos ver a cor dele. Ai, que lindo! Olha! Que lindo, gente! É bem nude mesmo. Deixa eu abaixar um pouquinho a luz. Ó. Nude, nude, nude. Aquele nude. Amei esse, Cíntia. Aí, depois, ela mandou também o vinho real. Deve ser maravilhoso. Mas consegui abrir com mais facilidade. Ó. Nossa, que poder! Sente esse poder desse batom, minha amiga. Que coisa linda! Que lindo esse, Cíntia! Mulher! Lindo, lindo, lindo esse vinho real. E, por último, ela mandou o Rosa Belo. Vamos ver. Eu acho que agora eu tô na linha completa. Eu acho que completou. Porque a Cíntia, ela não sabe brincar, né? A Cíntia não sabe brincar. Ó. Ai, é lindo! Ai, que gracinha! Ai, a Bia ia gostar desse batom lá, Bia. A Bia ia gostar desse rosinha. Olha que lindo, lindo, lindo! Aí tá aparecendo mais claro pra vocês. Ele é um pouquinho mais escuro do que vocês estão vendo aí. Ó, eu abaixei mais a luz. Tá vendo que ele é um pouquinho mais escuro do que vocês estão vendo. Mas é lindo. Todos eles, gente. Maravilhosos. Cíntia de Deus. Mulher! Você não cansa de apanhar, né, Cíntia? Gosta? Olha que lindo esses batons. Meu Deus do céu! Todos maravilhosos de lindo. Amei todos, Cíntia. Todos. Eu tô com a coleção completa, amiga! Lindos, lindos, lindos! Se você quiser que eu faça um vídeo só com todos os batons da Matte Real, coloque aí nos comentários, que eu já gravo essa semana mostrando isso que eu já mostrei. E mostrando lá fundo esses daqui que são novos, né? Pra gente, eles são novos porque chegou hoje. Bota aí nos comentários se vocês querem um vídeo eu mostrando todos os batons dessa nova linda color trend aí, ó. Matte Real. Muito lindo e maravilhoso. Pronto, amiga! Esse foi os recebidos da Avon pela Cíntia Multimarcas. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada de coração. Eu sempre amo todas as coisas que você me manda porque é tudo de muita qualidade. Você sabe o meu gosto. Você sabe o que as meninas gostam de ver aqui. Então você pensa em tudo, né? Você... Volta a fazer um vídeo do creme de abacate, tá? Do óleo de abacate. Então se inscreve no canal se vocês gostam de creme hidratante da Avon. Principalmente da Avon Care, que é uma linha mais baratinha ainda marca, tá bom? Se inscreve no canal também, minha amiga. Fica por aqui. Deixa o like do amor. Fala no meu Instagram, no Instagram da Cíntia, que tem muita coisa boa, muita coisa legal. A lojinha da Cíntia tá aqui embaixo. O link pra vocês também fazer uma comprida e chegar aí na sua casa, tá bom? Um beijo no coração lindo e maravilhoso que eu amo. E a gente se encontra no próximo vídeo com lançamento também da Dona Avon. Beijão. Até lá.